Jogos em mídia física, consoles e acessórios é na Games Hunter, links na descrição Uma coisa que inegavelmente todo mundo se importa nos videogames são os gráficos de um jogo Quanto melhor ou mais realista, mais as pessoas ficam fascinadas por ele Só que hoje em dia, como estamos na nova geração e tal, todo jogo tenta ter gráficos realistas Que se aproximam da realidade, nossa olha aquela pessoa, parece de verdade, olha aquela expressão facial, não sei o que Tudo bem, ok, isso é muito legal, muito bonito ver jogos com gráficos realistas Mas nos videogames é possível ter diferentes estilos artísticos E tem tantos jogos com gráficos únicos que eu preciso falar deles pra vocês aqui Que as vezes ele tem uns gráficos tão diferentes que são até mais atrativos ou memoráveis do que jogo apenas com gráfico que parece a vida real Então vamos falar hoje de jogos com gráficos únicos, gráficos diferenciados E se você quer ser uma pessoa diferenciada nesse YouTube aqui, já se inscreve no canal São dois vídeos todo dia, estamos chegando no milhão Então vamos chegar junto aí, se inscreve e não perde, beleza? Põe a hashtag aí, se dão um milhão E partiu pro vídeo Vamos aproveitar pra falar de novidade, vamos falar do Zelda Breath of the Wild Esse jogo que tem um gráfico incrível, embora um gráfico bem leve Pois ele aposta no clássico estilo cel-shaded Que é aqueles gráficos que parecem que você tá jogando um desenho animado, um desenho em 3D E que deixa o jogo muito mais leve Só que aqui os produtores foram bem inteligentes em usar esse estilo artístico Pois eles tiraram o contorno dos personagens, né? Ele não tem contorno, igual por exemplo um board antes da vida E toda a paleta de cores e as texturas lembram bastante aquarela Então o jogo parece uma pintura em aquarela O que deixou o jogo com um estilo único, muito bonito Parece que o jogo foi realmente pintado a pincel ali na tela Só que também bem leve pro Switch Então embora seja um jogo lindo Tenhamos em mente que ele é um jogo leve graficamente falando Vamos ver o que o Switch vai suportar aí com o passar do tempo, né? Se for um jogo com texturas mais pesadas e tal E com mais polígonos eu acho que ele vai ficar bem mais difícil de rodar Então por mais que o Zelda seja lindo Ele é um jogo bem leve E isso é muito maneiro Não precisa ser pesado pra ser bonito, cara Vocês podem ver aí pelos próprios gráficos do jogo E ainda falando em Zelda Lá no GameCube a Nintendo apostou em uma forma semelhante de gráficos aí No The Legend of Zelda Wind Waker Onde eles apostaram em gráficos low poly, né? Em objetos low poly Que são de pouquíssimos polígonos Você vê que tudo é bem simplista, sabe? Você vê que não é uma coisa muito complexa Feito ali no 3D Ele tem pouquíssimos polígonos O que deixa o jogo muito mais leve E fizeram também o estilo artístico de Cell Shaded Só que fizeram aqui de uma forma bem colorida E bem caricato, cara Esse jogo é lindo até hoje E inclusive é um jogo que o gráfico não envelhece Os ports que temos em HD pra ele É só das resoluções mesmo Porque o resto do game ainda é muito atual Por causa desse estilo artístico incrível que foi feito pra ele O que deixou ele também, assim como Breath of the Wild Bem leve Então é um jogo com gráficos assim, podemos dizer Bem ultrapassados em questão de objetos 3D Mas o estilo artístico dele As texturas, as pinturas do jogo São muito bonitas E fazem com que ele fique bem atual Muito maneira essa escolha que os desenvolvedores fizeram pro Wind Waker Então tanto Breath of the Wild quanto Wind Waker São dois jogos super leves Só que com estilos artísticos únicos E que não vão envelhecer tão cedo, cara Parece que são imortais E mais um game que utiliza muito bem dos gráficos Cell Shaded É o Okami Aquele jogo incrível do Playstation 2 É que já tem, sua versão é masterizada pro Play 3 Que ficou ainda mais bonito Assim como no Zeldas Ele também usa o Cell Shaded Mas, neste caso aqui Com bastante contorno, né Você vê o contorno bem grosso Em volta de todas as estruturas do jogo Dos objetos e personagens Porque o game ele passa um estilo mais de pincelado Parece que é com tinta mesmo que foi feito o jogo Sabe aquelas antigas pinturas japonesas Que são feitas em quadro e com tinta mesmo Tudo bem grosso assim? Então, nesse mesmo estilo Não é à toa que o jogo permite que você desenhe no mundo dele Com um pincel pra poder fazer coisas novas, né Você desenha um círculo, sai um sol no céu Enfim, é muito maneiro E é por isso que o jogo tem um estilo artístico único, cara Parece que é aquelas pinturas mesmo de quadro de artistas antigos E é um dos Cell Shaders mais bem feitos no mundo dos games até hoje, cara É muito bom Falando em pinturas, vamos falar em papel Pois alguns jogos tem gráfico literalmente de papel Parece que foram feitos com dobraduras mesmo Eu tô falando de Paper Mario Esse jogo aí que já faz um tempão que saiu, né Lá no ano de 2000 pro Nintendo 64 E cara, o gráfico dele é muito único Pois realmente tudo parece ser feito de papel Embora os ambientes do jogo sejam em 3D Mas os personagens como o Mario, os inimigos, a princesa Peach São todos de papelzinho E isso fica muito da hora Porque o mundo inteiro do jogo é em 3D Você não anda só pra direita e pra esquerda Você anda pra cima, pra baixo também Em todas as direções E pra cada direção que você anda O papelzinho do Mario vira de frente, de costas É muito legal Outro jogo que também tem gráficos assim de papel É o Teraway Unfolded do PS Vita Que já tem também a versão dele remasterizada pro Playstation 3 Que é um jogo onde não só o seu personagem Mas o mundo inteiro é feito de papel De dobradura e de recortes De um jeito muito bonito Só que são tudo 3D, né E diferente do Mario que você vê o Mario só em 2D E o mundo 3D Aqui no Teraway tudo é 3D Até os papéis E é muito legal ver tudo de papel Árvores até água de papel É muito maneiro E o jogo também é bem colorido E na versão de PS Vita Que tem uns recursos a mais Por causa dos touches dele e tal Por exemplo, se você apertar atrás do controle Você consegue enfiar o dedo no meio do jogo, né Então você rasga a parte do cenário com o seu dedo É muito legal Então os gráficos de papel Tanto do Paper Mario Quanto do Teraway São únicos e incríveis Seria legal se nós víssemos mais jogos nesse estilo artístico Um jogo que conta com um estilo artístico bem minimalista E que serve pra justamente definir o estilo do game E a atmosfera dele É o Limbo Onde o jogo conta apenas com sombras, né O seu personagem basicamente é um garotinho sombra Vocês veem só o olhinho dele Todo o resto também é tudo escuro Tudo dark Tudo bem sombrio E todas as formas parecem que estão sombreadas É tudo no tom de preto, cinza e um pouquinho de branco E é isso que passa essa tonalidade mais obscura pro game E faz você já sentir medinho dele Logo quando começa a jogar Você já percebe que não tem algo de certo aí Depois é muito legal como muitos inimigos se mesclam com o cenário Como aquela aranha gigante Que todo mundo que jogou se lembra dela, né Às vezes você não vê ela e de repente Tá tudo preto em algum lugar Uma árvore e ela sai dessa árvore e vem atrás de você Cara, é realmente sensacional O estilo artístico não serve só pra ressaltar a atmosfera do jogo Mas também é usado em questão de gameplay, né Como eu disse aí, lance da aranha e outros momentos semelhantes no game Então é único e muito foda Se você que tá assistindo era nascido na época lá do Super Nintendo Você deve ter se impressionado com o Donkey Kong Country Esse jogo aí, incrível, né Que todos conhecem hoje em dia Mas que na época usava gráficos 3D no Super Nintendo Como que ele fez isso? Pro jogo não ficar pesado e renderizando tudo em tempo real Aqueles 3D loucão O que que os produtores fizeram? Eles fizeram gráficos pré-renderizados Como assim? Eles modelaram os modelos 3D do jogo Os personagens e tal E depois tiraram várias prints, né Várias fotos deles Pra fazer no formato de sprites, tá Em jogo 2D, quando você tem um personagem As ações que ele faz São tudo a partir de sprites São várias frames dele fazendo uma ação Pra que quando juntos Completa essa ação É igual quando você pega aqueles cadernos Faz desenho de cada um em uma folha E faz aquele flip onde você vê uma animação a partir do que você fez Então, isso são sprites em videogames Usados em jogos 2D E pro Donkey Kong, pra não ficar pesado Eles fizeram os modelos 3D E fizeram sprites com fotos deles Então o que você vê, os personagens se movimentando e tal Não são gráficos 3D mesmo renderizados ali na hora E sim sprites São basicamente, podemos assim dizer, 2D Pois de certa forma são fotos de modelos 3D E ficou muito legal, cara O jogo não ficou pesado E ficou com um estilo artístico completamente diferente De qualquer outro jogo da época E que é marcante até hoje E depois de Donkey Kong Vários outros jogos passaram a utilizar esse mesmo macete Pra trazer seus games e seus gráficos em 3D Por exemplo, quem não se lembra de Super Mario World 2 Yoshi's Island Esse jogo incrível Onde você joga com vários Yoshis na ilha dos Yoshis Tentando salvar o Mario bebezinho, né Esse que nós amamos e odiamos ao mesmo tempo Porque quando ele começa a chorar, dá vontade de matar Mas o gráfico desse jogo é incrível por dois motivos Um, ele usa do mesmo macete do Donkey Kong Pra renderizar seus personagens Como o Yoshi, o Mario e tal Eles são 3D Dessa forma muito foda E o cenário, que é todo 2D É muito bonito, cara Realmente parece que foi feito a lápis, sabe Uma pintura mesmo Parece que todo o fundo do game é um papel E tudo foi pintado a lápis, né Aquela pinturinha bem de leve assim Bem com cores clarinhas e tal E ficou muito lindo Então é um jogo que mistura o 2D com o 3D De uma forma artística incrível E fica muito bonito E o sucessor espiritual desse jogo Que saiu pro Wii U Que é o Yoshi Wallis World Também tem gráficos únicos Pois tudo aqui parece que é feito de lã O mundo inteiro do jogo é feito de bonequinhos de lã E o cenário também é feito com lã E parece realmente um teatrinho Podemos assim dizer No fundo você tem um pano, né Que seria o céu Aí tem as nuvenzinhas penduradas por fios, né Cara, é muito legal Inclusive tem até um making of do game Mostrando que os desenvolvedores realmente fizeram os personagens em novelo Eles fizeram ele de lã de verdade Costuraram e tal Pra depois passar o modelo pro jogo Então ficou muito bonitinho Muito fofinho É como se alguém tivesse montado um cenário mesmo ali Colocou pano, não sei o que Bolinha de novelo e tal Fez o seu Yoshin e começou a brincar com ele E aí você tem um jogo onde você o controla Sério, ficou incrível, mano Eu tenho vontade de ter um Wii U só pra jogar ele E pra você aí Quais jogos aqui tem o gráfico mais único Mais diferenciado de todos? E tem algum outro game que tem gráfico incrível Desse jeito aqui Bem diferente Que merecia estar nessa lista? Comente, tá certo? Deixa o like pra ajudar E inscreva-se no canal Pois são dois vídeos todo dia E você não vai se arrepender Muito obrigado Um grande abraço E aqui foi o Cidão do Game E aí E aí E aí